Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já peço o seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, eu vou trazer para vocês previsões do Carlinhos Vidente. Previsões extras impactantes e uma tragédia que infelizmente pode acontecer a qualquer momento no Brasil. Roda o vídeo do Carlinhos. O posto que saiu depois da traque, todo mundo sabe que eu venho de um Covid de 56 dias incubado, entubado. E fizeram a traque, fizeram o mal feito e saiu um caroço no lugar dessa traque. Eu estou com a garganta com 80% dela interrompida, que me provoca problema de respiração. E até mesmo muita tosse e assim por diante. Eu tenho que fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo já estou agradecendo a Deus por estar vivo. E também estou passando aqui para falar com vocês. Vocês lembram no final do ano que eu fiz um vídeo? Foi postado até aqui mesmo. Falando da cidade que esse ano seria um ano muito difícil. Como eu dei, Bahia já aconteceu. Minas Gerais, Rio de Janeiro. E eu disse que no Rio de Janeiro, infelizmente, volto a falar para vocês, Rio de Janeiro ainda será a cidade que mais vai sofrer nesse ano. Com as encostas, pessoas que moram no morro, lá na parte de cima. Infelizmente, ontem, no dia de ontem, lá em Petrópolis, bastante gente morta que apareceu aí. E eu falei que isso ia acontecer através de chuva, tempestade, etc. Foi uma chuva muito repentina. Das três da tarde, muito forte. O que choveria durante quase que um mês, um mês e meio. Porém, estou aqui também passando para avisar vocês que moram no morro, no Rio de Janeiro. Infelizmente, vocês sabem como é que funciona. Foi que nem o jogo do Palmeiras. O pessoal insultando, eu falei para eles, olha, o Palmeiras não ganha o campeonato. Quem ganha é o time adversário e o jogo será de dois a um. Vocês viram que aconteceu exatamente o que eu disse. Lá no avião da Chapecoense, na queda do avião da Chapecoense, foi ao vivo na Band de Cascavel com a Olga Bon Jovani. Ao vivo, as previsões aconteceram depois, alguns dias depois. Epítema da Dilma, a Copa do Mundo 2014 e a morte de vários artistas famosos que eu tenho comentado bem antes do que venha a acontecer por aí. A gente fica muito triste porque quando a gente vem de tipo de coisa e todo mundo sabe que no final do ano que passou, eu fiz as previsões sentado debaixo de pé de árvore. Vocês podem ver aí, puxa no YouTube que vocês vão ver aí. Vidente Carlinho faz previsões de tragédia no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Rio Grande do Sul, que seria a parte do sul, e Paraná, Santa Catarina e Paraná, que ainda vai... Esse ano deve ser um ano pesado para essa cidade que eu citei em nome. Mas a cidade mais atingida mesmo será Rio de Janeiro, que não vai ficar só nisso que vocês estão vendo aí, com todo respeito aos cariocas, às pessoas que moram no morro. Eu sou nascido em comunidade, eu sofri muito, passei muita fome, perdi cinco irmãos passando fome, tá? A gente sabe, e eu quero pedir para vocês que Deus venha a proteger todos vocês aí do Rio de Janeiro, em todos os estados brasileiros. Vocês que vivem em costas, fecha aí, que vivem em costas, é um perigo desgraçado. Então, a gente sabe que esse ano será um ano muito difícil para nós brasileiros, principalmente para as pessoas que convivem em costas. Em Rio de Janeiro não será diferente. Isso aí, gente, serve de alerta para você que mora em costas. Isso ainda, o que aconteceu no dia de ontem aí em Petrópolis, é um pedacinho do iceberg do que vem esse ano para as pessoas que moram na parte mais alta ainda, porque tem outras regiões aí, que infelizmente a parte será muito pesada. Principalmente para vocês que moram aí na Rocinha, vocês que moram aí... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Então, vocês têm que tomar cuidado. Infelizmente, é o que eu vejo. Infelizmente, isso daí, gente, ainda é o começo do iceberg que vem ainda, aí no Rio de Janeiro. Então, é bom que vocês sigam sabendo. Não é que eu estou gorando, que eu estou desejando isso de vocês. Eu estou orientando. É o que eu vejo. Vocês viram como é que estava a euforia e guia dos palmeirenses? Por que vocês acham? Eu fiz aqui as previsões do Palmeiras numa televisão um mês e meio antes. Um mês e meio antes. Falei que o Palmeiras não ganhava o Mundial. Um mês e meio antes na televisão. Então, o que aconteceu? Quando chegou na véspera do jogo, uma semana, duas semanas antes, todo mundo comentando, nossa senhora, todo mundo eufórico, já achando que já ganhou, que não sei o quê. Eu deixei para falar um dia antes. Para evitar xingamentos. E mesmo assim, apareceu muita gente me xingando, que eu não sabia nada, que eu estava falando da mentira, que não ia acontecer aquilo, que o Palmeiras ia ser campeão. Eu simplesmente comentei pé no chão. Gente, o Chelsea ganha o jogo do Palmeiras. e vou dizer ainda mais, é jogo para 2x1. Ninguém quis acreditar. Para quem quiser falar, para não falar o que foi falado depois, é só vocês verem a live aí, que está no canal do YouTube. E está ao vivo, para todo mundo ver. E a data que foi feita. Então, eu estou aqui hoje só para falar para vocês. Atenção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte de alguma cidade do Paraná. Já vai ser com menos intensidade. Rio de Janeiro, que isso é só a ponta do iceberg. Só a ponta. A tragédia, ela está mais do que encomendada. Mais do que encomendada. Está mais do que nos olhos das autoridades. Eles fazem que não vê. Eles só aparecem depois que acontece, que morre um monte de gente. Como no dia de ontem em Petrópolis. Vocês vão ver a quantidade de casas que vai ser arrastadas, ainda esse ano, no Rio de Janeiro, com o mesmo problema, com chuvas. escuta o que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ver a casa lá em Simona, vindo e acendo para cima de tudo, todas as outras para baixo. Vocês vão ver a quantidade de casa e o que vem por aí, no Rio de Janeiro. E vocês têm que tomar cuidado. Eu fico muito triste porque de ver uma coisa assim, eu queria poder só enxergar a coisa boa. Mas hoje, ultimamente, a gente não vê coisa boa no Brasil. Infelizmente, a gente não vê. O que nós vemos hoje é um governo viajando atrás de armas, um governo viajando atrás daquilo que não pertence ao Brasil, quando poderia entrar no Brasil fazendo leis ou fazendo casinhas para as pessoas que não têm onde morar, igual vocês que moram em costas, que não é só ir no Rio de Janeiro. que sejam pequenas, mas que seja a coisa que a pessoa pode morar com dignidade. Comida na mesa das pessoas que mais precisa, diminuir o preço da comida para as pessoas comerem. Agora, eles inventam uma situação agora de abaixar o combustível. Ninguém fala em abaixar. Falem em abaixar a comida que o pessoal precisa comer. Eu estou aqui na minha casa hoje com 230 cestas básicas para ser doada para as pessoas que precisam. 230 famílias vão ter comida. A gasolina, quem tem carro é quem tem dinheiro. O pobre não tem carro. Abaixar a luz, a água, um meio de abaixar os aluguéis para as pessoas que não têm condição de pagar aluguel. Isso é o que nós precisamos. Nós não precisamos de comprar arma, nós não precisamos de comprar avião, nós não precisamos de fazer reunião com o Vladimir Putin, nós não precisamos disso. Gastar quase 100 mil reais ou mais de 100 mil reais no hotel para ficar onde vai ficar o beleza. Nós precisamos disso, dignidade para o nosso povo, moradia. É o que precisa. hoje se o nosso governo tivesse, arruma uma área grande em cada cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, acha uma área grande, compra aquela, o governo federal, compra aquela área grande, faz um cadáver dessas pessoas que moram lá onde não tem onde morar mais, na beira de rio, nas encostas, só mora ali porque não tem onde morar. Faz algumas casas ali e faz a pessoa pagar princípio e quininico que a pessoa tem condição de pagar. Tem uns que não tem condição de pagar em nada. É o que nós precisamos. Nós não precisamos. Tem dinheiro para poder dar para partido, 180 milhões para partido, para poder apoiar em eleição. Para poder assinar documento de PEC. Tem dinheiro para pagar 8 milhões aos deputados para assinar, cada um deles para assinar o tal de PEC. Quantas casas não poderiam ser feitas no Brasil para as pessoas que precisam? quantas centenas de casas? Esse é o país que nós precisamos. E quantas pessoas hoje perderam a vida? Quantos familiares nesse momento estão aí no Rio de Janeiro chorando a perca dos seus parentes? Eu fico muito triste com isso. E se fosse uma coisa que acontecesse hoje e não viesse a acontecer depois, a gente falaria. Morreu hoje. Lamentavelmente não podia morrer ninguém, mas se morrer hoje isso aqui vai resolver. Graças a Deus não tem mais ninguém na encosta. Mas não é bem assim. O pior ainda vem por aí. Atenção vocês que moram no Espírito Santo. Lamentavelmente também vejo tragédia no Espírito Santo. Lamentavelmente. Santa Catarina. Alguns lugares no Paraná, pequeno, mas menos tem cidade, mas também tem. Rio Grande do Sul. Minas Gerais também está na giro. Bahia. Lamentavelmente a gente vê isso. Mas o povo não acredita. Tem alguém me perguntando aqui se o Palmeiras ainda vai ser campeão ainda mundial. Vai sim. Vai sim. O Palmeiras é muito forte. O Palmeiras perdeu aquele jogo ali. Eu vou explicar por que perdeu o jogo. O Palmeiras tinha que ir para cima reforçar aquela zaga bem reforçada, mas buscar o ataque e não recolher tanto. Encolheu muito. O Palmeiras encolheu muito. Pode acreditar o que estou falando para vocês. e eu também tenho a notícia para dar para vocês Palmeirense. Eu não vejo o treinador de vocês ficando mais muito tempo aí não, viu? Eu não vejo o treinador de vocês ficando muito tempo aí não, viu gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Compartilhe esses vídeos, manda aí para o pessoal do Rio de Janeiro, vocês que moram em Costa, lamentavelmente. Eu não vejo coisa boa para aí. E eu venho falando desde o final do ano, vocês devem ter assistido lá. É só entrar aqui no canal do YouTube Vidente Carlinhos ou lá no Instagram SOS Underline Carlinhos Oficial SOS Underline Carlinhos Oficial Bom amigos, inscrevam-se aqui em nosso canal, ativem o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.